Observa RIA, 11 e 12 de abril. Starreja Birdwatching Fair. Parque Municipal do Antoã, multiusos e percursos Bionria. Observa RIA. Feira Internacional, Turismo da Natureza, Birdwatching, Fotografia da Natureza, Ilustração Científica. Palestras, workshops, ateliês de educação ambiental, exposições, concurso de fotografia. Passeios pedestres de barco de veículo elétrico e caiaque, bem como voos cativos em balão de ar quente. Vamos revelar os maiores segredos da vida selvagem. Birdwatching Fair. Observa RIA, 11 e 12 de abril. Starreja. A natureza mora aqui. Abertura